Juvenal ou Repórter Juvenal, você que é da 6ª Delegacia, você já tem inclusive imagens dessa ação criminosa, eles estavam armados, a polícia acredita que mais pessoas estavam dando cobertura aqui do lado de fora? Os elementos entraram aqui, um se passando para querer o serviço da unidade e o vigia prontamente abriu a porta, ele entrou ao local, rendeu as pessoas com arma de fogo, um outro em seguida entrou para dar suporte e apoio a ele, trancaram aproximadamente 15 pessoas dentro de uma sala, subtraíram notebook, celulares, joias, cordões, foram embora. A gente tem algumas informações já, a gente tem alguns vídeos e fotografias em nosso poder, nosso arquivo pessoal e a gente mostrou aqui para as vítimas e eles foram reconhecidos como sendo os autores de um outro roubo. A gente vai estar vinculando essas imagens aí no teu programa e quem puder identificar esses elementos que possa ligar para o 9428 5529 ou mandar uma mensagem de texto que é o WhatsApp da Delegacia do 6DP e nos informar que a gente vai estar colocando esses elementos por trás das grades. Tá certo, obrigado mais uma vez ao Joatã. O senhor aqui é um dos funcionários aqui que foi rendido, foi tudo muito rápido, né? Rápido, né? Velocidade. Arma apontada na cabeça? É um 38, né? Cano longo e com a arma sempre na direção da gente. Então fizemos o que tinha que fazer, né? Entregar os pertences, facilitar a atividade deles. Todos foram trancados numa sala? Todos foram trancados numa sala. As mulheres estão nervosas, chorando, né? Para menos, né? Lógico, né? O objetivo delas aqui é contribuir para a comunidade, de repente, recebe uma arma no rosto, entendeu? Ameaçando, sendo xingado de todo nome, pode entregar os seus pertences. Esses elementos já são conhecidos, já a gente já conseguiu identificar através de um vídeo que nós temos de outra ação deles. Provavelmente vai ser questão de horas que a gente vai conseguir botar as mãos nesses elementos. Principalmente outras pessoas envolvidas, né? Que dois entraram e outros ficaram aqui do lado de fora. Provavelmente, provavelmente. Sempre é o bode operante dele, né? Tem sempre um que entra, faz a abordagem das pessoas e o outro fica dando cobertura, o outro fica dando cobertura. Juvenal ou Repórter?